E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, vamos dar algumas dicas de algum... que atrapalhe um pouquinho, gera um pouquinho de dificuldade tanto nos jogadores quanto nos mestres que é escolher os nomes dos seus personagens, dos seus NPCs até mesmo de algumas regiões que eles querem utilizar em suas aventuras, suas campanhas, beleza? Mas antes de qualquer coisa, se você gostar deste vídeo por favor, clica no joinha, nos ajuda muito, ajuda bastante Também compartilhe esse vídeo com seus colegas de grupo também vai nos dar um apoio muito grande E se você não for inscrito no canal, considera se inscrever Colocamos aqui vídeos toda semana, às vezes mais de uma vez por semana com assuntos que são interessantes e talvez possam te ajudar Dito isso, vamos para as dicas Nomear os personagens dos jogadores, de jogadores, NPCs e até regiões às vezes pode ser uma tarefa bem complicada Principalmente quando a gente não tem muita noção do que a gente quer fazer Então assim, primeiramente você tem que entender qual, definir qual região de origem Que tipo de região de origem seria esse personagem, esse NPC E como seria esse local, que tipo de origem, que tipo de pessoas, criaturas vivem neste local que você quer criar Há diversas influências do nosso mundo terreno, no mundo real, que podemos utilizar Como por exemplo, as regiões do extremo oriente, na Ásia, Oriente Médio, Europa Ocidental, Norte da Europa Centro da Europa, Europa Oriental, Balcãs, enfim Ou América, América América, América Hispânica, América Latina, em geral Enquanto a América do Norte e ou nomes indígenas Certo? Então você tem que verificar primeiro, definir primeiro essa origem, esse tipo de influência Para depois você começar a pensar nos nomes que você vai utilizar E até selecionar alguma fonte de nome, certo? Então pensando nisso, vamos dar algumas sugestões bem interessantes para vocês A primeira que eu dou é algo que eu já utilizo há muito tempo Que são os... No início dos livros de RPG, você vai pegar a ficha técnica desses livros Nessas fichas técnicas tem créditos de quem criou os livros Quem escreveu, quem fez playtest, diagramou e usou Fez tradução, se for o caso de um livro lançado aqui no país Então, essa ficha técnica tem nomes de várias origens Podem ser utilizados, certo? Talvez você não ache aquele nome, poxa, bateu aquele nome Primeira que combina com o meu personagem Mas você pode juntar mais de um nome Para gerar um só Pegar o nome e o sobrenome de uma pessoa Da equipe técnica junta E já dá para fazer um nome de personagem Outra alternativa também Principalmente para você que curte esportes As competições, principalmente mundiais Ou competições continentais de vários esportes Como futebol, vôlei, basquete, handball, hockey e afins Normalmente tem um site No qual há informações sobre esse campeonato E inclusive informações sobre as equipes que participam Por exemplo, vou dar o exemplo Que vai estar na descrição do vídeo Talvez passando aqui nas imagens Há o da Copa do Mundo Do Mundial de Futebol Feminino Foi agora em 2019 No ano que a gente está lançando esse vídeo Tem o do basquete também Masculino contra o feminino Também em 2019 Os links vão estar na descrição do vídeo O de vôleibol Também está acontecendo este ano Há também outras competições Como falei, torneios continentais Torneios regionais Torneios até que não são sancionados pelas confederações mais famosas Torneios amadores Enfim Dá para você pegar desses sites Nomes dos atletas de várias regiões do mundo Como eu falei lá no início do vídeo Então tem como você pegar, por exemplo Atletas da China Do Chile Da Alemanha Itália Noruega Brasil Espanha Enfim De camarões E vários outros locais do mundo Tanto nomes femininos Masculinos Dependendo do mundial que você Página do mundial que você for Certo? E da mesma maneira Se você não achou aquele nome E não quer botar o teu personagem De Messi Ou Cristiano Ronaldo Bem como você Juntar Mesclar E pegar, por exemplo Digamos Se o teu grupo curte futebol Mas você não quer Como eu falei Botar um Neymar No seu Como guerreiro Você pode Ir E procurar Sei lá Um nome Ainda em português Mas De uma De Angola Por exemplo Angolano Em português E Dessas competições Dá pra você pegar Por exemplo Uma competição de basquete Um atleta de basquete Se o teu grupo Gosta de futebol Muitas vezes não vai Conhecer os atletas Todos de basquete De um time Sei lá Do Nigéria E por aí vai Dá pra você fazer Montar Um Um Plantel De personagens Utilizando Essas referências esportivas Outra dica Que eu dou Seria Nomes de personagens Históricos Também não seria Pegar o nome famoso Tipo Napoleão Churchill E por aí vai Você poderia pegar Aquele Acessor Do Do Churchill Ou Um ministro Do estado Que não seria Tão famoso Assim Ou um general E tudo mais Que é um personagem Histórico Mas que ele não É um personagem Central Principal Da história É um cara Coadjuvante É um personagem Que é interessante Mas que não é Tão conhecido assim Inclusive Isso é bom Porque Até te ajuda A aprofundar um pouquinho Nos conhecimentos De história Uma outra dica Que eu dou Aí Você quer ir Para o Vale Mais de fantasia Há alguns sites Como O Fantasy Name Generator Que o link Vai estar também Na descrição Que na minha Opinião É um dos melhores sites De Criação de nomes De fantasia Por quê? Você pode Escolher Que tipo De fantasia Você quer Por exemplo Você quer o nome De um personagem De Warcraft Tem também Quer o nome De um personagem De Diablo Tem Guild Wars Magic Dungeons and Dragons Pathfinder Starfinder Max Effect Rift Game of Thrones Warhammer 4K 40K Warhammer Fantasy EVE Online Final Fantasy E por aí vai Tem vários Várias Tipos de fantasia Que você pode Escolher O nome De personagem Baixa só clicar E esperar O site Gerar um nome Dá também Para você escolher Por raça Digamos Um elfo Um meio elfo Um wolf Um goblin E por aí vai Tem E por cultura Também Então dá para você Escolher Nomes De vários Várias origens Então é uma opção Que eu acho Extremamente válida E extremamente valiosa O link vai estar Na descrição do vídeo Também há outros sites Que você pode consultar Aí vai ficar A seu critério Fazer a busca Mas esse O Fantasy Name Generators É o Na minha opinião O maior site Para essa finalidade E a descrição dele Vai estar Na O link dele Vai estar Na descrição do vídeo E no mais Para a criação De nomes De países Regiões E afins A dica Que eu dou Também Seria utilizar Os nomes Do nosso mundo real Há muitos locais Muitas regiões Que Têm A sua nomenclatura Mas não chega Aos ouvidos Ao conhecimento geral Então o que eu recomendo É você procurar Um mapa Um mapa político Às vezes Um mapa regional De algum país E Ir Carrucando O nome das regiões O nome de cidades Esse tipo de coisa Esses Métodos anteriores Também servem Para isso Mas Aí você vai fazer Uma adaptação Por exemplo Você quer Uma cidade Uma vila Você pode Pegar O Albert Einstein Por exemplo O nome Você pode Colocar Albert Ou Einstein Que vai Dar Um Charme Ao nome E Por exemplo Você pode Pegar O nome De pessoa De burro Jonas Pegar Jonas Burgo Dá Uma Uma Sonoridade Legal Com O mundo Real Outra coisa É Por exemplo Você utilizar Os nomes De figuras Importantes Do teu cenário De campanha Para nomear Como eu falei O Jonas Para botar Jonas Burgo Digamos que o Jonas Seja um personagem Importante Na sua campanha Um herói Tal Amor Na região E resolvendo Colocar o nome Dessa cidade Dessa região Em homenagem A esse personagem Importante Então assim Dá para você Criar nomes Criativos Nomes diferentes Utilizando essas dicas Que nós demos aqui Beleza? Caso você tenha gostado Curta esse vídeo Compartilhe com os teus Colegas E Também Assine o canal Se você não for assinante Também nos siga Nas nossas redes sociais Que estão passando aí ao lado Nelas temos Muitas notícias Dicas E Novidades Principalmente nosso Twitter Nosso Instagram São sempre bem ativos No mais Muito obrigado Por nos assistir até aqui E até a próxima